Ei pai, naquele dia que eu subi a serra que tinha um bicho gritando, eu lembrei da come... O senhor sabe a história que um homem contou, que foi o bisavô do senhor, foi? É meu avô. É que na região, na época, apareceu um bicho gritador. Era um grito que parecia com um grito de guará, ou era de gente, não sabia o que era não, não aparecia gritando, ninguém se via esse bicho. Aí meu, naquele tempo, as fazendas, não tinha cerca não, era tudo na larga, onde aí... Aí os animais se juntavam, de um fazendeiro e de outro. Aí marcava um encontro pra juntar, pra ir procurar os animais, todo mundo, né? Aí meu avô marcou um encontro com outro fazendeiro lá, vizinho, né? O lugar de encontrar, hein? Ser de ir pra ir campear o dia todo. Aí nesse tempo não tinha relógio, não tinha nada, era no cantar do galo. Acho que o galo cantou cedo demais e meu avô arriou o cavalo e arrastou pra lá. Chegou lá cedo e nada do homem chegar. Aí ele desariou o cavalo, fez uma cama do meio, marrei lá e deitou. Quando ele começou a querer puxar ali, ele escutou o grito. Aí ele sentou, aí gritou de novo, ele respondeu, ele pensou que era o companheiro que já viu. Quando chegou mais perto, gritou, ele conheceu que não era o grito do companheiro, era o grito estranho. Ele já sabia desse bicho gritando na região. E ele correu, levou o cavalo e arriou. Quando ele terminou de arriar, o bicho já gritou bem perto e já não respondeu mais. Ele montou no cavalo e puxou por fim de casa. Aí, loguinho, o bicho gritou lá onde ele tava, e aí puxou mais, aí disse que tinha uma mata, que tinha uma estrada por dentro, no inverno tinha muita lama, aí tinha um desvio pra desviar da lama. Aí ele já falou, não vou entrar nessa mata fechada uma hora dessa de noite, esse bicho aqui perto não. Aí ficou arrodear a mata. Quando ele tava na cabeceira da mata, o bicho já gritou bem da mata, no meio, pareado com ele. Aí ele chamou o cavalinho na roseta. Pra chegar lá primeiro, né? Pra chegar na entrada, que ela tornava, entrar na outra estrada. Pra chegar antes, ele disse que quando ele foi entrando na estrada, o bicho gritou, quase junto com ele, chegou lá. Aí ele pegou o cavalinho. Foi carreira até chegar na casa. Até hoje nunca viu. Aí depois, o companheiro dele quando veio, que ele foi, não ia contar porque o motivo dele não tá lá, por causa desse bicho que apareceu lá. Nesse grito, disse que o bicho assombrou muita gente lá. E essa região era aonde, pai? Ele disse, devia ser como mudou. Aquele meu avô, ele conhece, conhece esse Brasil inteiro, quase. Ele rodou o mundo, velho. Devia ser como mudou. Ele não era maranhense, ele é goiano, meu avô. É no Goiás, né? É. E no Goiás tem muito bicho assim também. É. Capelão, né? Daniel, bem forte. Pra correr desse jeito. Deve ser aqueles, como é que fala? A gente que vira aqueles bichos, como é o nome? Lobisomem. Lobisomem. É. Tem um calo de caipora também. Tem uma perna. É, né? É, mas é uma futucada inquilino que dá pra... Com uma perna só. Se tivesse as duas... O cara for caçar dia de sexta-feira... Não, nem sei. É só a conta de cachorro entrar na perna. Você pega o cachorro na perna lá, se for dia de sexta, é caçar. É a bula sem cabeça, né? Sebastião.